Minha perna, minha perna! Tá acontecendo negócio aqui na minha perna? Ai, tudo dói aqui dentro da perna, ai! Sério, gente! Tô gravando. Ai, ai, ai. Ai, minha perna tinha embolado aqui atrás. que é atrás da minha perna aqui, tudo aqui, isso aqui é tudo doendo, isso aqui é tudo doendo, gente, isso aqui é tudo doendo, ai, ai, minha perna, ai, todos eu gosto de usar magalhãs.